Ok, novo dia, novo dia, estamos a ser expulso do hotel, eu não sei onde é que vamos ficar agora, meu, come on, porquê que já estamos a ser expulso outra vez? Já estávamos muitos dias sem ter azar, eu sei, fomos expulsos, disseram que já não tinham lugar para nós e que o hotel estava cheio, eu sei, é estranhíssimo, como é que o hotel está cheio? Nós até dissemos, meu, mas e se nós pagámos mais? Eles tipo, não, 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 o hotel está cheio, já reservaram o vosso quarto, eu tipo, meu, come on, e agora? É época alta aqui, os hotéis estão todos bem caros, eu não sei o que é que nós vamos fazer, temos aqui a minha capa antiga do meu iPhone, eu não sei o que é que lhe vou fazer, então, adeus capa. Ora, alguém chegar aqui no meio da rua e ver só uma capa de iPhone desfeita aqui no meio da rua. Bom dia, já sabem, estamos a postar vídeo todos os dias, então inscreva-se no canal, ativem o sininho, se não o fizeram ainda, porquê? Porquê, puto? Eu estou a gravar, boy. Oh, yeah, 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 we called animal control, and they came and they put it in a lake. Vocês ouviram este senhor, este senhor estava a perguntar se a tartaruga foi salvo, foi aquele senhor que nos disse para nós pegarmos na tartaruga, ele percebe um pouco disto, claro, ele vive aqui, vem, olha, claramente vive aqui, nós não. Eu sei que nós estamos a começar o vídeo muito felizes, mas a verdade é que eu não estou muito feliz, vocês já devem ter lido o título do vídeo. E para além de nós estarmos a ser expulsos do hotel, o meu iPhone está neste momento a arranjar, vejam, eu não tenho o iPhone neste momento, ele está aqui. Ontem à noite aconteceu uma coisa, o antes chegou, nós estávamos a divertir-nos todos no jacuzzi e o Torre decidiu fazer uma brincadeira estúpida, eu fui ainda mais estúpido porque me tive a brincar com o iPhone e tipo, atirei-o assim meio que na água, estão a ver? E ele quando caiu, ele escorregou-me da mão debaixo d'água e foi parar ao fundo da piscina, não da piscina, mas sim do jacuzzi. O jacuzzi estava muito quente, a sério, o meu iPhone estava partido atrás, certo, ele estava todo crack e a água conseguiu entrar por aí, eu esqueci-me completamente que o iPhone estava crack, senão nem sequer tínhamos feito esta brincadeira, porque supostamente o iPhone 8 Plus, ele é à prova d'água, certo? Sim, ele é à prova d'água. Mas bem, vejam por vocês mesmos, eu gravei tudo isso, nós estávamos a divertir-nos no jacuzzi, brincadeira mais estúpida de sempre, eu estou mesmo triste. E neste momento eu estou a rezar, porque eu meti o iPhone a arranjar e o senhor que está a arranjá-lo disse que 8 em cada 10 iPhones que ele arranja, que levaram com água, sobrevivem. Você vai fazer parte dos outros dois? Mano, não digas isso, a sério, o problema é esse, ele mal abriu o iPhone à minha frente e disse, ok, não está muito bom, porquê? Porque foi água do jacuzzi e não foi água normal, e a água do jacuzzi tem cloro, piorou tudo, vamos rezar, nós agora vamos almoçar, vamos rezar que esteja bom, mas vejam por vocês mesmos o que é que aconteceu ontem à noite. Ai, está muito bom, what the fuck, eu disse que estava muito bom, eu disse que estava muito bom, não? Quem é que estava, ai, mano? Está muito bom, como é que ninguém nos vem avisar de nada, nós estamos no jacuzzi quando é proibido, meu, como é que funciona o mundo? Acho que eles estão a cagar também, não é? Não, meu, porquê? Porquê? Porquê que tipo? Sendo que este é mesmo jacuzzi, mano. Estou a acabar de voltar de Portugal, mano, come on. Nós estamos nos Estados Unidos num jacuzzi com vista para... Estamos com uma vista do caraça. Muito fixe, mano, muito fixe. Eia puto, não, meu, vocês têm uma mania de me estragar o cabelo, porquê que me estragam todos o cabelo, meu? Eia puto, não, estou... Puto, eu estava de olhos abertos, estou. O jacuzzi é até cinco para os olhos. Puto, é só isso que te importa, é a ver? Como é que eu estou a mexer no meu iPhone? É a prova d'água, o teu iPhone? É. Olha aí, eu estou... É a puta dele, ele estava estragado, puto. Não é a prova d'água. Puto. É a prova... Por acaso é a prova d'água. Puto, está aerofundo, está aerofundo. Não, 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 não estou a brincar, puto. Puto, apanho o iPhone agora. Ok, ok, partiste mais fácil. Deixa-me ver, deixa-me ver. Não, tens que o pôr no microondas, mano. Não, não está a ligar, não está a ligar. Estou pôr no microondas. Torres, eu não estou a brincar. Temos que ir comprar arroz, puto. Oh, oh, ligou do nada. Temos que ir comprar arroz, puto. A cena que tu estás a brincar, ele estava estragado, é por isso que ele não está a funcionar. Eu pensei que ele era indestrutível, mano. Torres, aiê puto, eu não estou a acreditar nisso. Não arranjaste. Yeah, ele apanha um água atrás. Ok, Torres, ok, Torres. Ok, ele está estragado, claramente. Yeah, yeah, yeah. Estragaste o iPhone, Torres. Estragaste o iPhone. Não fui eu, puto. What the fuck? Como é que foi eu que o tiraste para a água? Torres, estragaste o iPhone. Como é que o tiraste para a água, puto? Puto, ele acaba a fazer um barulho. Eu sei, eu sei, ele está estragado, ele está estragado. É como andaste para debaixo de água e te disseste que era à prova de água. De onde pudeste ir ao mim, bro. Puto. Torres, eu não estou a acreditar. Ok, nós vamos mostrar aqui aquele buffet italiano ao Anto. O Anto está aqui. Ele comeu dois pratos. Eu comi quatro. Pelo menos estamos mais saudáveis, estamos a tentar comer fruta hoje. Mas o mais interessante de tudo isto deste restaurante... É assim, já estou de capuz, é verdade. O meu cabelo está nojento, como sempre, mas isso vocês já deviam estar habituados. O problema é que está a chover outra vez e nós estamos de calção. Olha o Anto, está de calção? Eu estou de calção. Eu estou de calção. Mas estou de suéte porque, pronto, meu, o meu cabelo fica pior à chuva do que os outros. Mas bem, pelo menos temos aqui uma senhora que sabe vestir quando há chuva, estão a ver? É, meu, eu preciso de uma cena destas, mas eu não sei onde é que se arranja. Olha o esquilo, esquilo. Esquilo, tu és muito cute, esquilo. Come on. Estás a comer à minha frente, esquilo, tu és muito fofo. Chilo, 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 que é muito tocado, que é muito tocado no esquilo. Esquilo, puto, ele está à volta, onde é que ele está? Olha o cara, olha para cima, puto. Ei, esquilo, não faças isso, meu, então. Ei, é, meu, eu queria muito tocado no esquilo, nunca toquei no esquilo, meu. Como é que você vai tocar no esquilo? É que você deve ter raiva, puto, um esquilo, meu. Não sei, as pessoas aqui tratam os esquilos como se eles fossem ratos, tipo, querem eles dar pontapés e assim, eu não entendo, meu, eu nem num rato ia dar um pontapé quando vai no esquilo. Come on, é bem cute o esquilo. O rato também é cute, mas não é tão cute, não é tão cute, o esquilo, meu, eu quero muito tocar no esquilo. Nós comprámos estes repressados, vem em Jolly Rancher, mas eu reparei agora que a nossa língua está pintada, olhem, a minha está vermelha, a do ano está amarela, eu estou a comer um azul, olha aí, a grande língua azul, muito cute. Há umas pastilhas em Portugal que fazem isso, não é? Também tinhas umas pretas, ficámos com a língua preta. Nunca comias pretas. A sério? Não, mas ficámos com a língua pintada. Só que o repressado é muito podre, por acaso, é muito podre. Bro, 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 esquilo, esquilo, onde é que eu tato? Mano, eles sobem sempre. Eu só quero tocar num esquilo, porquê que eles fogem? Olhem essa iguana vermelha, meu, ela é linda. Como, ai, não, porquê? Ela foi pago, ela nada, meu, ela estava camuflada, as minhas iguanas também nada. Eu sei que nós estamos a ver animais à chuva, não era suposto, mas vamos agora ver se o smartphone já está arranjado, eu espero que esteja, meu, estava a rezar o almoço inteiro, a sério, por acaso não estava, mas devia ter rezado. É muito um dinheiro que eu não quero gastar, juro-vos, não quero mesmo, por nada, porque ainda por cima é o último iPhone que saiu, estão a ver? O X, e o X é igual ao que eu tenho, então porquê que eu ia de comprar o X se eu tenho um igual, não é? Faz exatamente o mesmo, não faz sentido, então eu não quero mesmo comprar um, só espero chegar ali e ele dizer-me, ah, meu, o teu iPhone está perfeito, em excelentes condições, não vais ter que pagar quase nada pelo arranjo, eu quero muito que ele me diga isso, eu estou muito otimista, não, eu não devia estar tão otimista, não devia, já me devia estar a preparar para o pior. Ok, 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 já estamos todos com as malas, como eu vos disse há pouco, fomos expulsos do hotel, estamos com as malas há um bom tempo, não é bom andar com as malas, encontramos aqui um hotel diferente para nós ficarmos, os hotéis aqui estão todos reservados, foi o único que encontramos, mas vamos ver se o hotel é bom ou não, eu não sei, mas eu estou, eu não sei se isso vai ser bom, sinceramente, se é o único que arranjamos é porque ele não deve ser o melhor da zona, não é? Porque os outros todos já estão reservados, mas vamos ver, também são só dois dias, tem que aguentar, não é? Mas vamos ver, se calhar até é bem bom, eu estou aqui a falar à toa, ainda não há novidades do meu iPhone, mas, mas eu fui lá e o senhor que me está a arranjar o iPhone disse que, em princípio, ele vai funcionar, disse que já o conseguiu ligar uma vez, mas que ele desligou-se depois, mas sei lá, ele disse para eu ter esperança, ok, eu vou ter esperança, ele disse para esperar mais umas duas horas, quando estiver a anoitecer, para eu passar lá outra vez, que já deve estar arranjado, caso ele consiga ter o arranjo, mas bem, vamos ver o hotel agora, para usar as malas, porque eu estou fardo de andar com a mala atrás. Nós estamos no último andar, o 9º andar, ficamos sempre em andares muito altos, não sei porquê, olha o tamanho desse corredor. Ai, este teto é muito... Put! Enco... What? O que é que aconteceu? O teto é de papel, espera aí. O teto é de papel, olha lá, ouçam. Como é que temos este teto de papel? Uuuu... Nada assim de especial, parece o quarto da minha avó, sinceramente, tipo, essa parede aí. Mano, não está bonita a parede, não está bonita. O que é isto? Internet by surprise, muito podre essa internet, muito podre. Esses copos, estou fardo de ver copos do hotel, estou muito fardo de ver copos do hotel. Temos vista, será que temos vista? Oh, temos o Waterpark, ok, temos ali um parque, é o Volcano Bay, temos que ir lá, temos que ir lá muito em breve. Conseguimos ver o careca ali ao fundo também, o careca está sempre no nosso raio. Minha parte favorita é este armário, é gigante, nós conseguimos ficar aqui dentro, tipo, olha aí, olha aí. Tem um espelho, eu consigo me ver no espelho do armário. Tá, casa de banho, não é grande, mas é o que há, meu, é o que há. Porquê que está aqui um tapete, não sei. Pelo menos o Ant já tem um armário para poder sair dele, não é, Ant? Olha aí, é bem grande o Ant, o que é que achas? Perfeito, Ant, saíste finalmente do armário, uau! Mano, finalmente posso dizer que sou gay, mano. Pensei que já toda a gente soubesse, não é, Ant? Não que isso seja uma ofensa, não é? Estamos a ir agora, ver se já está pronto, ele disse que estaria pronto daqui a uma hora e meia, já passaram duas horas e meia, ele disse que parecia aqui a resultar, portanto, meu, vai ser agora, a hora da verdade, nós estamos a 5 minutos do sítio, vamos ver, é isso, meu, é sério, espero que dê. Good news, bad news. Oh, wait. Good news, bad news. Bad news or good news first, which one you want? Good news. Bad news, bad news. Bad news is I might need another day. Good news is I think there's a 98% chance that your phone is going to be fine. Ok, bro, that's, that's cool. Ok, não sei se vocês conseguiram perceber, também não vamos pôr a conversa toda, mas ele basicamente está a dizer que precisa de mais um dia, porque falta-lhe uma peça que ele só vai ter amanhã, para saber se consegue ou não arranjar, mas ele disse que há 98% de chances de conseguir arranjar, então vamos rezar pelos 98% de chances, eu não sei se vou dormir muito bem hoje, eu estou bem nervoso, eu preciso de um iPhone aqui, a minha família não sabe nada de mim, mas se estás a ver este vídeo eu não morri, ok? Mas simplesmente fiquei sem iPhone, não sei se tu vais me querer bater, porque já é o vigésimo iPhone que eu parto, mas mãe, a culpa nem foi minha, a culpa foi do Torres, não é, Torres? A culpa foi do... Não, a culpa foi minha, mãe, a culpa foi minha. Mas já tem aqui o meu Instagram no iPhone do Torres, vem aí, no Instagram. O Indoshop.com. Aham, o Indoshop.com, caso não conheça a loja. Estamos quase com meio milhão de seguidores no Instagram, portanto, se vocês não me seguem no Instagram, o que é que vocês estão a fazer com a vossa vida? Come on, está mesmo quase... Nós agora estamos a ir jantar, temos a ir ao Camila's. Chegámos no Camila's. Meu, acho que vamos comer bem, a sério. Nós só temos comido comida de micro-ondas, então, a sério. O que é que está a aparecer um campo de futebol? Não sei, Camila, nem faço ideia. Ah, é a Copa, a Copa está a começar. Aí, é puto. Já está a começar. Como é que tu sabes isso e eu não, estou? É bem estranho. Mas nós já comemos, a sério. Eu hoje estou bem desapontado, eu queria estar muito animado, mas eu não estou, ainda não tenho um iPhone. Só espero que amanhã consiga ter o iPhone, juro. Estou mesmo muito triste. Acho que vocês entendem, estou fora, a minha família não sabe o que é que se passa comigo. Amigos meus que estão em Portugal também não sabem, meu, a sério. Por que é que hoje em dia o meu iPhone é tão importante, meu? Realmente, eu gostava que não fosse. Eu gostava que não fosse que houvesse outros meios de comunicação. Só deste foi o vídeo, já sabem. Nem sequer falámos da nossa loja hoje. Se vocês não conhecem a nossa loja, o link é o primeiro na descrição, windowshop.com. Eu acho que vou tentar dormir cedo para a noite passar rápido para amanhã ver se já tenho o iPhone ou não, sinceramente. Vamos já ver se conseguimos dormir. Este foi o vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e inscreveram-se no canal se não estão inscritos. Fiquem bem, um grande abraço e até o próximo vídeo.